Sem ser uma academia, o Grupo Soi que está nos dando essa oportunidade, seja como acadêmicos, que é o meu caso, seja como gestores de diferentes áreas, de sentarmos para discutir aquilo que na nossa percepção, seja na área política, seja na área econômica, seja na área cultural, seja na área administrativa, é o que deve, na nossa percepção, ser o futuro deste país. Então eu penso que é uma oportunidade única que o Grupo Soi que está nos criar e que nós como acadêmicos, ou eu pelo menos, estou a abraçar com todo o meu coração porque penso que realmente é uma oportunidade de juntos discutirmos aquilo que para nós deve ser o funcionamento do nosso país, não é uma agenda para amanhã ou para depois da manhã, é uma agenda para o hoje. A minha expectativa é que algo de concreto surja aí, que não seja mais uma oportunidade para aparecermos, para brilharmos, para tomarmos um chá, para estarmos juntos e conversarmos, o que também é interessante, não descarto o interesse disto, mas que seja algo que de concreto depois possa sair para realmente termos um país mais sólido, mais vibrante, mais pacífico, mais inclusivo. É importante trazer os de fora para que nós possamos ter uma perspectiva naquilo que os outros fizeram, o que é que nós podemos apanhar como as lições aprendidas, os erros que eles cometeram para que nós não os cometamos, ou os desafios que eles enfrentaram, mas também o sucesso que eles tiveram. Até onde e como nós podemos transpor essa realidade deles para a nossa? É possível transpor? Veja que estamos a falar de realidades tão diferentes. A África do Sul está mais perto de nós. A Finlândia realmente está muito longe, não só geograficamente, como em toda a estrutura da construção do Estado e do funcionamento hoje. Mas podem haver lições interessantes lá para nós tirarmos como erros que eles cometeram ou como aquilo que eles acertaram para nós também podemos transpor para a nossa realidade? Eu penso que pode. Vamos lá! Obrigado.